Marco Fênix surge mostrando que está em um nível completamente diferente, qual o real nível de poder de Marco e mais ainda, o que ele pode fazer por Luffy após o fim do arco de Uano? Não só isso, vendo todos os danos que Kaido vem recebendo das bainhas de Uden fica um questionamento, o que o Zoro pode realmente fazer a um Yonkou comparado a eles? Como comparar seu poder com o que já vimos? Quero saber como o Marco pode tornar Luffy do chapéu de palha poderoso o suficiente e o nível de ameaça de Zoro direcionado a um Yonkou? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio legal, você já viu o Big Mom conversando de forma tão casual assim como ele, nem seus filhos conseguem conversar com o Amor desse jeito, chega o Marco e muda esse status quo. E Kaido, será que o Zoro poderia causar um dano significativo e um X1? Zoro solaria? O Kaido, assiste até o fim porque tem uma resposta para esse questionamento. E antes de começar a falar desse vídeo, eu queria convidar você para jogar comigo, se liga só. Olha só, se tem uma coisa que eu gosto de fazer no meu passatempo é jogar um Battle Arena e um dos meus favoritos é Mobile Legends. Um jogo de batalha online multijogador onde o objetivo do jogo é alcançar a base inimiga e destruí-la enquanto defende sua própria base. Você e sua equipe duelam contra jogadores de todo mundo em batalhas épicas de 5 contra 5. Você e sua equipe precisam defender sua base para controlar o caminho lutando contra inimigos e hordas e destruindo torres até conseguir destruir a base inimiga. Tudo isso passando pelas três lanes conhecidas como Top, Middle e o Bottom que conectam as bases e que geram duelos lendários. Um MOBA gratuito disponível para Android e iOS possui modos clássicos, ranqueados e temáticos atualizados constantemente. Se você gosta de variedade, o jogo tem 111 heróis disponíveis para você se divertir. Se quiser jogar comigo, então clica no link aqui na descrição e baixe já Mobile Legends. Estou falando sério, estou me adicionando em Buster Call, tá bom? Agora sim, vamos falar de One Piece Pio I3. Tivemos um episódio muito bem animado, estou gostando de como estão mantendo a qualidade que começa mostrando a nova arma de Queen. As balas Ice Oni que literalmente transformam quem for acertado em um demônio de gelo selvagem. Mas a parte interessante fica realmente no topo da cúpula de Onigashima. Onde tivemos uma expansão do duelo de Jack e os Minx em relação ao mangá. E a calamidade não suportou toda a selvageria da forma Sulong. Jack finalmente acaba caindo gravemente ferido e com uma de suas presas sendo quebrada. Mas não antes de conseguir derrotar a maioria dos Sulong Minx. Kaido teve que intervir já que Jack estava prestes a ser morto. E aqui nessa cena em questão, quando o Jack se desculpa por ser derrotado. E o Kaido reforça que ele não é fraco e sim que seus oponentes é que são realmente poderosos. Eu achei simplesmente incrível essa interação. Primeiro que Kaido intervindo realmente vai dar a Jack tempo para conseguir se recuperar. E se levarmos em consideração a regeneração das Zoans. É onde podemos ver quem vai ter a fruta desperta e quem não vai ter. E essa cena de Jack tombando é simplesmente demais. Eu não sei como o Oda fez o Jack parecer tão simpático nesse momento. E ainda conseguiu colocar uma interrogação para lá de curiosa no relacionamento dele com o Kaido. Temos que lembrar que King chama Kaido de Kaido-san e não Sama. Como se King realmente visse Kaido como um igual, um irmão. Jack é o mais novo das três calamidades. Tem só 28 anos. Na queda de Oden ele tinha apenas 8 anos. Ou seja, ele está com Kaido desde sempre. Desde quando era um aprendiz. E esse é o grande ponto que eu realmente quero chegar. Kaido falando como se fosse um humano quando mostrou simpatia pela queda de Jack é simplesmente fantástico. Se fosse qualquer vilão ele poderia ter matado o próprio Jack, o torcido nariz. Mas mais uma vez Kaido prova que é um chefão muito mais complexo do que pensamos. Porém, antes de continuarmos aqui. Temos o que para mim foi a melhor parte desse episódio que responde muitas perguntas. Pois temos Big Mom, Peros, Peros e Marco se encontrando e conversando. Onde confirmamos que Marco e Peros temporariamente deram as mãos para lutar contra Kaido. Mas Big Mom diz a Peros, Peros que a decisão de se aliar a Kaido é dela e isso não vai mudar. Peros queria fazer dela a rainha pirata. Mas Big Mom parece ver uma oportunidade melhor na aliança do que uma guerra contra Kaido. E após a sua conversa, Peros, Peros decide concordar com a decisão de Big Mom. Marco aceita que a sua aliança temporária termina aí. Big Mom até questiona Marco porque um homem do calibre dele daria as mãos àquelas crianças. Porque os remanescentes do Barba Branca se perderam tanto. E Marco nos dá uma resposta interessante. Que eles não estão amarrados pelas palavras do Barba Branca. Eles são livres para agirem como quiserem. Onde Big Mom finaliza com uma frase até meio que pesada de que ela entendia. Afinal, mortos não podem opinar. E aceita que Marco faça o que ele bem entender. Fechamos esses pequenos quadros com Carrot e Wanda chegando na cena. E vendo Peros Peri correndo em direção a ele para vingar a morte de Pedro. E Luffy continuando a se escalar em direção ao teto. Vamos lá. Muita coisa nessa conversa de Big Mom e Marco. A primeira coisa que notamos é Big Mom ser uma mãe melhor para Marco do que para os seus próprios filhos. Ela quase aumente conversando enquanto uma guerra explode nas suas costas. É demais. Já fala de Marco deles não serem amarrados pelas palavras do Barba Branca é muito curiosa. Pois as últimas palavras do Barba Branca para Marco e seus tripulantes foram basicamente para proteger Luffy. Aqui Marco deixou claro que ele fala sobre toda a sua equipe. Ou seja, em como a tripulação não é limitada pelas palavras de Barba Branca. Eles não estão todos aqui para ajudar. Pois são livres. E Marco e Izo como homens livres escolheram ajudar a aliança. Já o grande questionamento vindo de mim em direção a Marco. E dizendo em como a tripulação se perdeu é que Barba Branca deixou tudo sobre a mesa. E não há desejo de nenhum de seus antigos tripulantes de se tornarem o rei pirata. Ou o último protetor do mar como Edward foi. Nenhum que sobreviveu está fazendo barulho no novo mundo. A resposta é parte do enigma que ele está descobrindo. Ainda estando fundamentalmente confusa que Marco está ali. Um homem morto não pode reclamar. Obviamente é sobre Barba Branca não poder dizer nada sobre o que Marco escolhe fazer da sua vida. Porque ele está morto. O mesmo se aplica a todos os seus filhos. Eles seguiram seus próprios caminhos. Marco está escolhendo entrar com os chapéus de palha por sua vontade própria. Não porque seja o que Barba Branca poderia querer. Ou por ser seu último pedido. E sabe por que essa fala é importante? Abre margens para os outros membros dos piratas do Barba Branca se alinharem a outras tripulações. Quem garante aí que Josu ou Vista não estão mais próximos de outro imperador. Marco mesmo foi convidado por Shanks para entrar para sua tripulação. Então guardem bem essas palavras. Agora a parte mais importante aqui. Big Mom conversando com Marco de forma respeitosa. Com quantas pessoas você já viu esse tipo de interação na frente de Big Mom. E o Marco que ainda lança um charme ajeitando seus óculos. Para mim o respeito da Big Mom é uma prova de como o Marco é uma fera absoluta. Nós nunca ouvimos dar tudo. Se lembrem que pré-timeskip ele lutou contra três almirantes. E sobreviveu a guerra do acerto de contas contra o Barba Negra. Big Mom provavelmente lutou contra ele e Barba Branca várias vezes ao longo dos anos. Fora todos os confrontos contra os piratas Roger. Depois de lutar contra uma equipe por tanto tempo. Você começa realmente a ganhar respeito pelos membros mais fortes. E é assim que Big Mom se sente agora. Oda sempre amarrou esse tema de fortes inimigos compartilhando respeito. Se voltarmos um pouco podemos pegar em como Big Mom mencionou os outros Yonkos. Ao falar sobre como ela os teria derrotado se ela tivesse garantido a aliança com os gigantes de Elbeth. E quando ela mencionou Barba Branca ela o mencionou por último. E disse até mesmo Barba Branca nos informando que Barba Branca estava realmente acima dos outros. Ele realmente era o guardião do portão para o Rei Pirata. Ele ficou diante do trono mas nunca o tomou porque não era o seu sonho. Barba Branca e sua tripulação eram o monstro que mantinha os outros monstros sob controle. E não dá para colocar Marco a Fênix abaixo dos mais fortes personagens de One Piece. Eu gosto de ver ele futuramente como o próximo mestre de Luffy. Que pode ensinar coisas principalmente relacionado ao despertar. Visto o controle que Marco tem dos seus poderes. Eu adoro o hype em cima de Ben Beckman. Mas sinceramente enquanto eu não ver ele lutando. Marco continua sendo o comandante Yonkou mais forte da série na minha opinião. Por fim voltamos ao telhado. Kinemon agradece aos minkis por abrirem caminho em direção a Kaido. E o dragão de Zajaki para ele se recuperar. Ele então prepara o seu Borobrit pensando ser o fim dos detentores. Mas Kinemon utiliza o seu estilo Kitsune Beiyu e corta o fogo de Kaido ao meio. Grande detalhe é que ele também fere a boca de Kaido. Os detentores nunca pensaram em fugir. Eles foram até ali para derrubar Kaido. Mesmo que isso custasse a vida deles. É o verdadeiro significado do Tsunade. Jogue sua vida fora e aposte ela na sua lâmina. Não estou surpreso com o Kinemon cortando fogo. Porque essa é sua especialidade. Mas a questão é. Será que a bainha sobreviveu ao Hamei Haikei. O trovão que derrubou Luffy. E mesmo Odei. A forma dracônica se mostrou um grande alvo contra oponentes duros. Kinemon pode cortar fogo. Mas ele também usou o Hewou de longo alcance. E é por isso que seu ataque feriu Kaido. Convemos que isso é um grande feito. Para ser capaz de ferir Kaido com um golpe voador. Kinemon definitivamente é um grande mestre do Haki de Armamento. Mas aqui entra algo curioso. O fato de nem mesmo ele poder domar a espada Eima. Isto consequentemente raipa Zoro. Kinemon expressou seus sentimentos claramente sobre domesticar Eima. Quando Zora manejou na floresta. Kawamatsu também expressou seu fascínio. Pela habilidade de Zoro. Em manejá-la. E ele já estava impressionado com Zoro. Lá em Ringo. Antes mesmo de pegar Eima. Zoro pode solar Kaido. Muito difícil. Só que vai despertar aqui. Que o narrador já nos disse que Kaido foi derrotado e capturado várias vezes ao longo de sua jornada. Portanto ele já se machucou várias vezes. O verdadeiro problema e grande mistério com Kaido é realmente matá-lo. Não apenas feri-lo. Ryori conta a Zoro sobre Eima. E afirma que aquela foi a espada que deu a Kaido sua única cicatriz. Não a única espada que já o cortou ou feriu. Zoro domesticando Eima. Além de Oden vai levar as coisas. Nenhum nível superior do ano conseguiu fazer isso. Isto faz com que o domínio de Zoro em Haki de Armamento esteja acima dos maiores níveis dos samurais de Wano atualmente. Se até que Nemon pode ferir Kaido. Zoro definitivamente pode ferir Kaido também. Inclusive isso pode ser porque Ichiro Oda nunca deixou o Zoro conhecer nenhum Yonkou. Ele pode machucar talvez até mesmo Big Mon. E o corpo de Kaido com certeza. Visto que os ataques de lâminas são os mais fortes da série. Pegue um retrospecto das lutas de grandes espadachins. A luta acaba com um único golpe limpo e direto. Apenas um golpe certo e a luta acaba. O próprio Jack foi ferido gravemente por Ashura do Oji no começo do arco. A única cicatriz que vemos no corpo de Kaido. É a cicatriz que Oden deu a ele. E precisamos lembrar que as cicatrizes não se formam tão facilmente em One Piece. Normalmente as cicatrizes só se formam quando alguém sofre um dano significativo. E em One Piece elas viram tatuagens de algum momento crítico da vida do pirata. Só porque as bainhas cortaram Kaido. Isto não significa que o dano é complexo. Ninguém em One Piece está imune a danos. O mais próximo que vimos disso é literalmente Big Mom. Porque ela é especial e tem algum mistério em sua origem. A lógica não se aplica a ela. Kaido é o único por conta das suas escamas de dragão. Que requerem certas técnicas para danificá-lo. Certas técnicas ou quem sabe uma certa espada. E é isso meus amigos. A grande dica de Zoro em relação aos Yonkôs é a espada Eima. Uma espada capaz de ferir a pele dura de Kaido. A fera absoluta, a criatura mais forte do mundo. É onde o Zoro pode estar. Ele pode derrotar um oponente desse calibre com apenas um golpe. É um tanto quanto difícil. Mas causar danos, deixar cicatrizes e realmente machucar o Yonkô. É possível com toda a certeza. Desde que ele domine Eima. Claro. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Até a próxima. Valeu para assistir. Tchau. 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 Tchau.